Escute meu irmão E quando o crente glorifica a unção de Deus, do céu logo desce Mas o crente cheio da unção, não olha pra trás e não desiste não Porque Deus dá força e ele tem coragem para prosseguir Deus estende suas mãos potentes, derramando um sal na vida do crente E o crente cheio da unção vive diferente Ser cheio do Espírito Santo é estar preparado pra subir pro céu A Bíblia mostra claramente que só vai subir aquele que é fiel Quem tem unção faz diferença e no lugar da bênção ele permanece E quando o crente glorifica a unção de Deus, do céu logo desce Mas o crente cheio da unção, não olha pra trás e não desiste não Porque Deus dá força e ele tem coragem para prosseguir Deus estende suas mãos potentes, derramando um sal na vida do crente E o crente cheio da unção vive diferente Ser cheio do Espírito Santo é estar preparado pra subir pro céu A Bíblia mostra claramente que só vai subir aquele que é fiel Quem tem unção faz diferença e no lugar da bênção ele permanece E quando o crente glorifica a unção de Deus, do céu logo desce Mas o crente cheio da unção, não olha pra trás e não desiste não Porque Deus dá força e ele tem coragem para prosseguir Deus estende suas mãos potentes, derramando um sal na vida do crente E o crente cheio da unção vive diferente Mas o crente cheio da unção, não olha pra trás e não desiste não Porque Deus dá força e ele tem coragem para prosseguir Deus estende suas mãos potentes, derramando um sal na vida do crente E o crente cheio da unção vive diferente E o crente cheio da unção vive diferente